E é boa a gente lembrar para os pais o seguinte, que nem sempre o abuso é com sangue, é o estupro. Mas, por exemplo, mostrar uma imagem de sexo com violência para uma criança de 4 anos é uma forma de abuso. Então, assim, isso é uma forma de abuso. Uma menina de 4 anos assistiu uma imagem de sexo explícito, vocês têm ideia da conclusão mental na cabeça dessa menina ou desse menino? Eles não estão prontos, eles não estão prontos para ver uma cena dessa. E esses joguinhos, e o que mais me deixa irritada, atenção papais e mamães, vocês estão acompanhando o joguinho? Ah, o joguinho tem classificação indicativa livre, ok. Aí ele está jogando e começa a entrar um monte de propaganda. Umas propagandas estranhas. E ele está jogando, daqui a pouco o olhinho dele vira para a propaganda. Não apenas a propaganda, vai entrar o meio online. Virginia, canal de busca. Canal de busca que a gente usa todo dia para pesquisa. Canal mais comum que está aí. Clica lá a palavra sexo. E vai e clica em imagem. O que que aparece? Em qualquer canal de pesquisa. Vai aparecer em imagem de sexo? Mas a minha criança não sabe escrever sexo. Ela fala. E esses canais de pesquisa agora é por voz. Deixa eu contar uma cena, uma história para você. Deixa eu contar uma história para você agora, Virginia. O que aconteceu comigo quando eu estava lá no Senado? Depois aconteceu outras histórias parecidas. Uma mãe me procurou. A menininha dela tinha seis para sete aninhos. E ela tinha o cabelo comprido. E queria fazer trança embutida. Sabe trança? E a mãe não sabia fazer. Mas a menininha acompanhava um monte de canalzinho que ensina a fazer maquiagem. Tem um monte de moças aí ensinando tutorial de maquiagem. A menina foi num desses canais de pesquisa, de vídeo, e colocou lá. Eu vou aprender a fazer trança na internet, mãe. Ela não sabia escrever trança. Ela escreveu trança embutida. E entrou para ela, sete aninhos, o canal de pesquisa na época, como já faz um tempo, agora não vai dar porque eles colocaram filtro, entendeu, o programa entendeu trança embutida como sexo com violência. Tu tá entendendo? E ela recebeu imagens. Ela recebeu um monte de vídeos. E a menininha começou a ficar assustada. A mãe quase enlouqueceu. E nos procurou na época. Então, assim, existe o filtro? Existe. Mas é tão difícil fazer o filtro. E aí eu tu pergunto, assim, um pai lá do interior que mal consegue manusear um aplicativo de mensagem diária, como é que ele vai fazer canais, filme nas redes? Então, gente, isso é uma forma de violência sexual contra a criança. Elas estarem expostas a imagens também é uma violência sexual. Então, assim, gente, eu não estou exagerando. Isso acontece. Isso é de verdade. Não é um discurso da direita. Não é uma conspiração. Quem está falando aqui é uma mãe. Quem está falando aqui é uma mulher educadora, que a vida inteira se dedicou à infância. E que agora tem a graça de Deus de ter aqui no Ministério a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu vou aproveitar esse momento que eu estou aqui e fazer esse chamamento ao Brasil. Bora, gente! Bora proteger a criança. Vamos encontrar mecanismos da gente proteger junto às crianças. Sem briga. E eu acho, Virgínia, que nesse quesito nós tínhamos que esquecer nossas diferenças partidárias. Nós tínhamos que esquecer nossas diferenças políticas. E o que aconteceu semana passada? Eu fui vítima só de perseguição política. Os partidos de esquerda se agora ouçarem fazer requerimento de convocação. da ministra, que defende criança. E era só confusão. Politicagem pura. Nesse quesito infância, ô Virgínia, eu acho que a gente tem que esquecer a diferença política, religiosa, ideológica. Todo mundo tem que dar as mãos. E a gente junto encontrar uma solução. Ou a gente defende as crianças. Ou a gente defende as crianças. Então, não temos uma opção B.